Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei que horas que vocês vão ver esse vídeo. Assim que eu chegar em casa eu vou soltar esse vídeo, viu gente? Estou viajando, não estou em casa, estou no sítio da família aqui. E aí eu estou tentando gravar alguma coisa para vocês, tá bom? Ó, eu não vou lá para a roça porque lá está bem sujo. Aí os homens que vão para lá vão buscar milho para a gente fazer pamonha. E aí é o seguinte, ele vai gravar um pouco lá para mim o milho e a plantação de arroz. Aí eu vou mostrar para vocês, beleza? E aí eu vou tentar gravar alguma coisa aqui embaixo para mostrar para vocês. Porque tem um lugar que as moedadas não dá para ir, né? É muita subida, bem sujo. Aí não dá. E aí eu acabei de passar uma babosa no cabelo, vocês estão vendo, né? Peguei, bati a babosa no ficador, né? E fico bateu. E passei no cabelo. E está tudo assim, ó. Bem durinho, estava assim porque é gel, mas é pura babosa. Porque é bom para queda de cabelo. O cabelo está caindo um pouco esses dias, então é bom para queda. Então, espero que vocês gostem um pouco, né? Do dia na roça aqui. Vocês conhecem um pouco, né? Eu não moro no sítio, viu, gente? É da família. Quem mora são os meus socos. Família, parente, primo, fim, tios e família do meu esposo que mora. Então, outra vez que eu venho para cá, eu tento gravar alguma coisinha para vocês verem, beleza? Então, fica aí atento para vocês verem algumas coisinhas. Um grande beijo no coração e fique com Deus. E se você não é inscrito, precisa de para queda aqui e seja bem-vindo. Fique, se inscreva, ative o sininho, compartilhe, comente e bora família tudo. Venha fazer parte dessa família maravilhosa. Tchau! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 tá raspando a cana aqui ó, pra fazer um caldo de cana, raspa pra não ficar preto o caldo né, então raspa tudo aqui, depois lava né, depois dá uma lavada, não erra cana, caldo de cana é muito bom so many things that I left, I understand I can never feel you while walking in the distance, but I know that it's not reality If you are echoing around inside these parallel dimensions all alone, now I'll find you in my dreams I'll find you in my I lainimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim Se inscreva no canal. 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 E aí